Todas? E esse multibunda aí rola no seu celular? Como é que você explica isso? Hein? Como é que você explica isso? Ah, eu não sei, ué, tava aí e de repente encheu, eu não sei de onde veio isso. É, amigo, se você já passou por isso, não sabe nem explicar de onde veio, assiste esse vídeo e você vai entender porquê. Se liga aí. Seja muito bem-vindo ao canal Douglas ZPJ Informática, eu sou o Douglas e eu te mostro como se livrar desse problema. É incrível como a gente tem esse aplicativo há tanto tempo e ainda surge tantas pessoas reclamando Ah, eu não baixei essa foto, ah, não baixei esse arquivo e tá no meu celular. Acontece quando você instala esse aplicativo, a configuração que vem do aplicativo meu, por padrão, ela já vem pra poder baixar as fotos e tudo mais. Ah, então quer dizer que meus nudes já baixam automático, é isso mesmo, já baixa e mesmo que eu não queira, já baixou tudo pelo Wi-Fi, é isso? Então, é isso mesmo, aí já vai baixar automático, se você conectou no Wi-Fi já vai baixar, por padrão. E pelo 3G, no caso, e a gente tem internet, vamos acompanhar aqui, né, internet do Brasil, a gente tem muita internet de quilo, né, pra poder baixar tudo, né. Mesmo que seja áudio, foto, o que seja. Por padrão, no meu, no meu caso, eu deixo desabilitado tudo. Eu fiz um vídeo explicando como é que você desabilita as opções e sem prejudicar o aplicativo, porque se uma pessoa te enviar um áudio, tipo, gravado, que é o padrão, você vai receber. Nós estamos falando de música, por exemplo. O que acontece? Você deixa o seu celular muito mais leve, sem receber um monte de coisa que você não quer, com apenas alguns cliques. Vou te mostrar no vídeo agora. Vamos abrir o aplicativo. Beleza. Nesses três pontinhos, no canto direito, estão as opções. Aí você vai clicar em configurações. Aí você vem aqui em uso de dados. E tá aqui, download automático de mídia. Essas opções aqui a gente vai desmarcar. Você vai clicar lá, desmarcar fotos, áudio, vídeo e documentos. Ok. É a mesma coisa quando ele estiver conectado ao Wi-Fi. Áudio, vídeo, foto e documentos. Beleza. Desmarquei. Pronto. Essa é a configuração. Agora a gente vai fazer um teste. Vamos abrir um grupo aqui. Olha, a mídia vai ficar assim. Ela não vai ser baixada automaticamente. Você vai ver o vulto dela e você vai saber se você quer baixar ou não. Aí você clica. Se você achar a imagem interessante, clica na imagem. E aí você sim faz o download, entendeu? Por exemplo, achei interessante essa imagem. Cliquei nela e ela já fez o download pra mim dessa imagem. E assim vai ficar os vídeos e as fotos. Nada vai ser baixado mais automaticamente pro seu celular, entendeu? Ó, cliquei, vi, realmente é isso que eu queria. Tudo bem. Fechou. Só isso. Vou voltar aqui de novo pra vocês não fixarem. Clica no canto, naqueles três pontinhos no canto direito. Vai em configurações. Vai lá em uso de dados. Download automático. Você deixa desmarcado todas as opções. Tanto no Wi-Fi quanto no 3G. E essa é a dica de hoje. Valeu. E por hoje é só. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar, dar aquele like e outra. Segue aqui na lateral, embaixo, na descrição, os outros vídeos. Tem muitos vídeos bacanas aí. Vocês ficam preocupados só em ver boagem, putaria e brincadeira. Tem coisa séria no canal do WZPJ Informática. Segue aí. Dá o link dos parceiros do canal. Muito obrigado a todos que estão assistindo aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.